Chuchu Beleza Chuchu Beleza Chuchu Chuchu Beleza O Incrível Rusca Ai Ramon, que legal a gente participar desse jantar beneficente, né? É, sempre bom, né? Poder ajudar o próximo Olha Ramon, deixa eu te apresentar Esse é um amigo do meu pai, Dr. Dario É, como vai? O Dr. Dario é proctologista Hum, nossa, proctologista Inclusive, você já fez o exame de próstata? Já, mas não por profissionais Como é que é? Olha, o senhor pode marcar uma consulta O exame é bem simples, tá? Eu coloco uma luva, depois lubrifico bem o dedo Ai, que coisa Então eu faço o toque retal e... Mas enquanto o Dr. descrevia o exame de próstata Ramon sofreria mutações hormonais que o transformariam em... O Incrível Rusca Para, doutor! Para, senão eu vou acabar tendo um orgasmo! Orgasmo? Mas como assim, Ramon? Quer dizer, eu sou um grande admirador da medicina E ele tá descrevendo tão bem o exame de próstata Que até me emocionou, poxa Hum... Bom, o senhor liga lá e marca a consulta pra segunda-feira, ok? Ah, mas com licença Deixa eu cumprimentar meu querido colega de profão Oh, como é que vai? Oh, pessoal, esse aqui é o Seixas Ele também é proctologista Pô, então eu vou marcar o exame com ele também, ué Ramon, pra quê, pô? Você já vai no Dr. Tariu? Quer dizer, é verdade, né? Bom, mas... Poderia ser pra pegar uma segunda opinião? Não? A qualquer hora, em qualquer lugar O Incrível Rusca Gente, mais um homem tão bonito Chuchu Beleza Você ouviu Chuchu Beleza Com Felipe Xavier Fique ligado na Mix Que daqui a pouco tem mais Chuchu Beleza Mix